Cerca de 5 mil servidores municipais de Florianópolis, em Santa Catarina, entraram em greve por tempo indeterminado. Eles exigem que o prefeito Gen Loureiro, do MDB, retire da Câmara de Vereadores um projeto de lei para entregar a gestão da saúde e da educação à iniciativa privada. Os companheiros e companheiros que concordam, vão aceitar a invediata em greve por tempo indeterminado até a retirada do PNB da Câmara. A paralisação foi decidida em assembleia realizada ontem. Os servidores municipais são contra a proposta da Prefeitura de contratar organizações sociais nas áreas de saúde e educação. O projeto de lei tramita desde sexta-feira passada na Câmara dos Vereadores. A Prefeitura alega que a gestão por OS custará menos aos cofres públicos. Segundo o sindicato da categoria, a privatização abre brecha para a cobrança dos serviços públicos. A privatização dos serviços públicos deixa a população refém dessas empresas que vão passar a administrar os serviços e a gratuidade dos serviços está em questão. Começa por aí, porque todas cobram taxas, as chamadas taxas administrativas, que são o lucro delas. E quando você coloca o lucro nessa discussão, a gente tem preocupação com a qualidade dos serviços prestados. E quando você coloca uma empresa para administrar o serviço público, a preocupação dela é evidente que vai ser com o lucro também que ela vai ter a partir do serviço que ela está fazendo. A gente vai colocar a educação e a saúde pública do município, que hoje são referência, numa condição de mercado, de lucro. O sindicato quer que os vereadores ouçam a população sobre o tema. A gente já criou uma campanha para as comunidades, para que elas escrevam, escrevam para os vereadores, para que eles não aprovem um projeto de maneira atropelada, que eles discutam com a sociedade e vejam a opinião das pessoas. Os servidores municipais se reúnem novamente, amanhã, para definir os próximos passos da greve. A gente já vai falar para o controle do município, amanhã, para definir os próximos passos da greve. O que é isso?